Sou o Visen Betts, Docker em 5. Esta é uma palestra de 5 minutos. Estive envolvido em muitas coisas, mas neste momento estou na Red Hat e na parte do OpenShift trabalhando com Docker, containers. De que se trata tudo isso? Alguém? Alguém já brincou com os containers Docker? Que loucura, muito bom, mais da metade da sala. Docker tem tido um desenvolvimento muito, muito rápido. Assim como o Brian estava falando, containers Linux já existiam há algum tempo. Havia namespaces de montagem, já começando no Kernel 2, mas até mesmo recentemente, no Kernel 3.8, tivemos o namespace de usuário. E assim, muito do namespace em grupos C, os grupos de recursos C, os grupos de recursos de controle, dão autonomia para o Kernel Linux dizer que você tem permissão para fazer tanto disso e tanto daquilo. E quando você está rodando em seu espaço de nomes PID, este é o host que você vê, e esta é a rede que você vê. E ele pode isolar e coordenar processos de PIDs para que só possa ver seu pequeno mundo. E assim nos trouxe na posição em que estamos. Como a ferramenta LXC, que está por aí há muito tempo, 2008, mas teve seu primeiro lançamento estável, 1.0, no início deste ano, em fevereiro. O Docker, eles começaram a fazer o Docker por volta de janeiro de 2013, mas ele não teve seu primeiro lançamento público até o verão passado. E também teve seu 1.0 neste verão, em junho. E é uma loucura. Já são cerca de 650 colaboradores no GitHub, mais de 10 mil estrelas e forks. É um projeto bem intenso. Então, quais são alguns dos problemas que Docker e toda a tecnologia de contêiner solucionam? Por que ele está recebendo toda essa atenção? Parte dela é o tempo de execução conflitante. Porque as pessoas realmente... A primeira coisa que as pessoas olham e dizem Ah, eu posso dar um Docker Run Fedora nessa coisa, e eu posso dar um Uninstall nessa coisa. E funciona muito bem. Então, eu posso dar um Docker Run Debian nessa coisa, e funciona muito bem. É por causa dos tempos de execução conflitantes. Qualquer um que tenha sido o Sysadmin já disse Ah, eu quero rodar esse serviço. Ah, é complicado nessa GLIPS C. Não funciona com o sistema atual. Ou Ah, essa coisa precisa de UserBeam Python 2.7 ou 3.2 e meu sistema é 2.7. E eu não posso simplesmente fazer um Syslink. E eu não quero recompilar. Sem problema. Sem problema. A próxima coisa é o mapeamento de portas. As pessoas dizem Ah, então eu quero esse pequeno serviço divertido. Ou talvez seu Sysadmin ou alguém diga Aqui tem um serviço. Ele funciona na porta 80. E eu não posso mudar isso. Você precisa deixar ele funcionando na porta 80. Ou Tem esse serviço que roda e ele escreve um monte de arquivos e ele escreve em alguns lugares estranhos. E eu não posso mudar isso. Então, felizmente, para o mundo da VM, você tem pessoas dizendo Tudo bem. Isso não é um problema. Podemos mudar para uma nova VM. E ela vai ouvir na porta 80. Não há problema. Docker faz algo assim também, porque você pode começar a mapear e você pode ter 15, pode ter muitos serviços de HTTPD, todos executando na porta 80. E você os está mapeando. Não é um problema. Sem problema. Isso é algo que me deixa muito satisfeito e que, na verdade, se tornou um caso de uso divertido. De quando você tem reproduções de bugs e pessoas dizendo Bem, aqui está como esta coisa funciona. Ela funciona para mim. Ou, eu posso reproduzi-la desta maneira. Ou, se alguém lhe entregar um código e disser Funciona para mim. Como eu deveria executar isso? Sendo que você acabou de receber uma pilha dessas coisas. Como eu devo fazer isso? Isso também não é um problema. Você tem Ops to Dev. Isso me quebra, porque muitas vezes você terá pessoas que dizem aos desenvolvedores Eu sou um Dev, desculpa. Eu também sou um Ops, desculpa. Você terá pessoas que lhe entregarão uma pilha de código que pode não ter realmente sido testado em um ambiente de produção real e dizer Eu preciso que você rode isso. E o Operações olha e diz Você acabou de introduzir uma série de novas dependências. Você acabou de introduzir algo que não pode funcionar em nosso ambiente. Como eu devo realmente executar isso? E os desenvolvedores, sabe, dizem Isso? Por que não? Com o Docker isso também não é um problema. Porque você pode começar a empacotar e enviar esses containers basicamente imutáveis. Da mesma forma, você tem o desenvolvedor dizendo O que você fez para que nosso código funcionasse? Quer dizer, você deve ter colado e remendado as coisas? O que você fez? Isso também não é problema porque com o Docker você começa a ter esses tempos de execução reproduzíveis. Por último, tudo isso começa a contornar um grande problema que, mesmo que você não esteja em um ambiente de produção ou operacional, imagine reprodutibilidade. Eu rodei isso de certa forma alguns meses. Como eu faço isso novamente? Ou eu quero executá-lo em meu ambiente CI? Como faço isso em produção ou vice-versa? A reprodutibilidade é muitas vezes uma conversa onde você diz Ah, posso pensar isso em algumas horas. E depois, dois sprints mais tarde em seu ciclo de trabalho você está dizendo Ainda estamos tentando descobrir como conseguir ter esse processo consolidado. Muita reprodutibilidade também vai embora. Portanto, há muito o que dizer. As sutilezas fundamentais do que acontece com o Docker é quando você diz Docker Run algo Busy Box e eu quero que você tenha apenas uma tarefa um Hello World E ele faz isso. Tudo bem. As pessoas dizem Que legal! Mas quando você diz Docker Run um servidor Redis e só preciso que você publique a porta em algum lugar vou descobrir mais tarde você vai notar que tem um PID funcionando em algum lugar e quando eu vejo esse PID estou olhando para o PROC número 1 então se você não for um nerd e tivesse perdido nos PIDs de um host Unix nesse momento o PID número 1 é a aplicação ele não vê outro processo está listado em um host que pode uma porta que pode não ser seu host normal mas é seu próprio pequeno ambiente isolado então você diz Bem, como eu faço isso? Bem, há também uma síntaxe para isso para que você possa construir isso e dizer Ei, eu tenho minha aplicação ele escuta na porta 8080 isso é o que eu faço para instalá-lo aqui está o que eu faço para executá-lo docker build isso docker push isso agora ele está publicado você pode compartilhar isso com outras pessoas você pode dizer não, não, não para executar minha aplicação você não tem que se preocupar se é Debian ou Fedora ou qualquer outra coisa apenas dê um docker run nessa coisa e ele vai preparar e rodar simplesmente funciona muitos desses problemas desaparecem realmente é isso em poucas palavras se você tiver alguma pergunta agora não temos tempo encontre-me em quase qualquer lugar sou o VBETS se cuidem obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto